Bom, quero falar pra vocês a respeito dessa serra, a Skill 3610, serra de bancada da Skill e foi a serra que me inspirou a fazer a bancada de trabalho que eu apresentei pra vocês aí ao longo de 20 vídeos, uma videoaula de como fazer essa bancada. E hoje eu recebi essa serra da Skill, tá lacrada na caixa e eu quero fazer, abrir ela aqui pra mostrar pra vocês, falar pra vocês se vale a pena, se não vale, falar um pouco da minha experiência com a serra e explicar os prós e os contras dessa serra, mostrar pra vocês o que eu acho, a minha opinião, em relação a serra, se vale a pena ou não adquirir uma serra dessas, então, vamos lá, falou! Então, vamos abrir a caixa? A gente já observa o cabo de força, tem um saquinho aqui pra proteger, aqui é a chave de liga entre liga da serra, tá? Bem interessante essa chave, porque ela tem, ela sempre cai a tampinha pra evitar de acionar, de esbarrar aqui e acionar. Então isso aqui é apenas uma proteção, aqui tem um botãozinho que quando você aperta, abre a tampinha e aqui você liga. uma coisa interessante, que nem todos sabem, que você aperta nesse botão do interruptor e a serra liga. Quando você solta, se você apenas pressionar essa proteção, ela vai desligar a serra. Por quê? Porque o botão vermelho do interruptor é mais alto do que o verde. Então, quando já foi projetado, pra quando essa tampinha for apertada e travada, desligue a lâmina da serra, desligue a serra. Aqui a gente tem a manivela da elevação da serra, né? Aqui atrás, não sei se vai dar pra ver no vídeo, a gente tem uma outra manivelinha aqui, uma outra porquinha aqui, pra fazer a... pra colocar o ângulo na serra, tá? E aqui tem... mostra do zero ao 45 gramas. A estrutura dela é toda de plástico, aqui embaixo, aqui é uma mesa de ferro, é uma mesa de... não sei se realmente é um ferro ou é uma chapa, né? É bastante resistente, tá? E o resto da máquina, né? Em si, a estrutura dela é plástico, tá? Isso aqui é um plástico, não é resistente, mas é um plástico. Aqui em cima, a proteção da lâmina, tá? A tampa da lâmina também é de plástico, certo? Vamos ver, por baixo, aqui vem dois isopores, pra proteger a serra. Aí tá o isopor, uma proteçãozinha pro fio. Não sei se dá pra visualizar aí, bem, a serra em si, ela tem essa saída aqui pro pó, que você consegue ligar aqui embaixo um aspirador de pó, bastante interessante, tá? Como vocês podem ver, ó, ela faz um jogo aqui, ó, bastante interessante, tá? Aqui é o interruptor, tá? Que tá embutido aqui. A proteção que eu mostrei pra vocês anteriormente, ela vai aqui, né? Opa, agora sim, ela vai aqui, tá? O parafuso aqui, caso o pessoal ache interessante usar essa proteção, né? É uma proteção interessante. Eu, particularmente, não uso, mas vem junto com a serra. É... Eu vou pegar os acessórios, vou virar aqui pra mostrar pra vocês a parte de trás. A parte de trás da máquina tem aqui também um parafuso, aparentemente, de plástico, tá? Que serve pra colocar uma porta aqui. Esse parafuso, na verdade, não é de plástico. É um parafuso mesmo. Parece de plástico, mas não é. Vem uma porta aqui, pra prender as chaves, né, de troca da lâmina. Aqui a saída do aspirador. Aqui do lado da máquina tem esse suporte que serve pra enroscar, enrolar o fio aqui, o cabo de força. Aparentemente, por ser de plástico, deixa a duvidar, mas não. Ela é bem resistente aqui, ó. Ela tem uma base bem sólida, bem forte, tá? E vamos abrir... Vamos colocá-la de lado aqui. Vamos abrir agora as outras caixas que veio junto na embalagem pra mostrar os acessórios da máquina. Você vai encontrar o jig, que permite cortes em ângulo, as chaves pra troca da lâmina, o cabo que a gente vai colocar ali pra fazer a elevação dos graus da máquina. Aqui também é o cabinho que vai ser utilizado nesse jig. Isso é uma ferramenta da Skill bastante interessante que vem junto com a máquina, que é pra empurrar a madeira, né, auxiliar no corte, pra evitar que você se machuque. E o nosso manual, manual do proprietário. Então, tá aqui o manual. Sempre é bom ler, principalmente pra quem tá começando no plano da marcenaria. Interessante ver o manual. Mesmo chato, é importante ler. A base, totalmente desmontada, tá? A mesa, aonde fica a serra, né, a base dela, vem desmontada, vem os pés emborrachados aqui e vem os parafusos pra fazer a montagem. Tá? Então, dentro dessa caixa só vem isso. Logo mais, eu vou mostrar pra vocês a base já montada da minha outra serra que eu tenho ali, tá? Eu não vou montar isso porque dá trabalho, eu tenho uma montada e depois vou mostrar pra vocês. Aqui você consegue elevar a sua lâmina conforme a necessidade. Eu vou elevar até o máximo aqui, esse é o máximo, pra mostrar pra vocês a elevação máximo da lâmina. Que é oito centímetros, oitenta milímetros, tá? Você consegue fazer um corte até oito centímetros aqui com a elevação máxima da serra. Uma coisa que eu já noto de cara, que é um defeito dessa máquina, na minha opinião, e na opinião de muitos que já a tem, é que ela vinha com uma folga enorme, que por não ter, é um erro da Skill, na minha opinião, de não ter uma fixação desse lado aqui na máquina. Então, isso aqui, às vezes, quando você cortava e entrava com a madeira aqui, isso aqui jogava e acabava atravessando o corte. Eu vejo que nessa régua e nessa máquina já veio bem melhor isso, tá? Não tá 100%, mas já tá bem mais firme, já dá pra, com certeza, tirar resultados bem melhores. Acho que foi um defeito que a Skill conseguiu resolver em partes, né? E tá aí. Aqui também, nessa régua, você consegue soltar essa régua daqui, tá? E utilizar ela de outra forma, virar ela e usar ela ao contrário também. Então, tá aí, as principais ferramentas, os principais utensílios aí, que vem com o CR36 dessa. Pessoal, então aqui tá a base, que eu tinha prometido pra vocês que eu ia mostrar no vídeo também. É uma base aqui, ela tá montada, é uma base antiga, daí em outra serra, tá? Que tá um pouquinho, tem um pouquinho de pó, mas marcenaria é isso mesmo. Então, ó, é uma base bem legal, bem com o mesmo, eu acho que não deixa nada a desejar, tá? É, realmente, bem interessante, é, toda com parafuso, vem todos os parafusos pra você montar, vem os pezinhos de borracha pra você colocar, pra evitar que a serra deslize, né? Então, é, tá aí. Bom, pessoal, é, as considerações finais, os prós e os contras, conforme eu prometi que eu ia falar pra vocês dessa serra, dessa serinha de bancada aí da SKILL, que tá disponível aí em todo o Brasil, né? É, o que que eu acho a respeito da serra. É, eu só queria falar pra vocês que eu não ganho nada fazendo isso, não tô fazendo aqui comercial da serra, tá? Mas sim, tô mostrando pra vocês, pros amigos aí, que tem vontade de começar um negócio, tem vontade de trabalhar com marcenaria, de repente começar um trabalho hobby, ou, né, usar pra começar uma mucina, é, é, é uma opção que eu tô mostrando pra vocês. Então, essa serra que eu até acabei esquecendo de falar, ela, até aqui no painel dela na amostra, ela tem 1.600 watts de potência, tá? É uma serra com 1.600 watts de potência. Essa máquina, ela, a grande vantagem dela, na verdade, na minha opinião, é o valor atual de mercado. Hoje você compra essa serra com menos de 800 reais se procurar direitinho, tá? Em torno de 700 a 800 reais que você encontra essa máquina. Outra coisa legal que ela tem é a base de apoio, né, a mesa de apoio que eu mostrei pra vocês, né, o pé dela, que muitas outras máquinas, é, não vem, e você acaba tendo que fazer uns cavaletes, uma estrutura pra colocar a máquina, né, essa já vem com essa opção. É uma máquina legal também pra aqueles, aquelas pessoas, aqueles profissionais que levam pra obra, que colocam no carro. Ela é pequena, leve, bem leve, tá? Essa mesa de cima aqui me agrada, eu acho que é uma mesa legal, uma mesa sólida, uma mesa forte, uma mesa resistente. Não vejo problema nenhum em ser de plástico aqui, esse material ser um plástico, um plástico bem resistente, tá? Não entorta, não fica balançando, é um plástico legal. Eu acho interessante também esse botão, é uma das coisas que eu acho bem legal, a segurança que a máquina proporciona com esse botão, tá? Eu acho que essas são as principais vantagens aí que eu vejo dessa máquina. Agora vamos falar dos contras, daquilo que eu acho que a máquina deixa um pouco a desejar. Bom, é a primeira coisa que realmente me incomoda muito nessa máquina, que eu acho que é uma desvantagem muito grande, é a questão da área de corte propriamente dita que você consegue efetuar aqui na máquina usando a régua original que vem com a máquina. Bom, a gente consegue chegar com tranquilidade aqui até o seu 23, 23 no máximo, tá? Porque a partir daqui, 23 centímetros, a partir daqui ela já começa a perder apoio, né? E não tem opção de chegar até o final aqui, até os seus 31 centímetros que marca aqui. Você não consegue chegar de maneira nenhuma, porque olha, o que acontece, né? A régua não tem mais apoio, não tem como cortar 35 centímetros, 31 centímetros, você vai conseguir cortar com segurança 21 centímetros, tá? Até 23 você consegue cortar, então realmente isso eu acho que é um defeito muito grande dessa máquina que me incomoda bastante. O que eu acho um pouco desconfortável, na verdade, é essa manivela de elevação, tá? da serra. Ela poderia ser um pouco mais resistente, poderia ser até utilizar um metal aqui para ficar mais resistente, mais firme, apegado aqui na elevação da serra. Então isso é uma coisa que eu acho que poderia melhorar na serrinha, né? Mas também aí talvez aumentaria mais o valor dela, né? Uma coisa que eu quero falar para vocês, é triste falar, mas você não vai conseguir fazer um corte preciso aí de uma chapa gigante em uma serrinha de bancada. Não é essa a proposta dela. Bom pessoal, eu acho que é isso, tá? O que eu pude falar sobre a máquina, eu acredito que eu falei. Eu espero ter ajudado vocês, espero que realmente possa servir esse vídeo para alguém, possa tirar dúvida aí de quem está na dúvida se compra essa serra contra outras, tá? Existem concorrentes, existem outras marcas aí interessantes também no mercado, faço uma pesquisa, vejo os preços, tá? Claro que essa aqui é uma máquina segunda linha, né, da Bosch, tá? Hoje você encontra outras marcas, outras serras de bancada de outras marcas, como Bosch, Makita, Dealt, entre outras aí, com muito mais acessório, com muito mais precisão, mas também vai elevar bastante o preço. Então, essa serra é uma serra aí com custo-benefício bastante interessante e faz um trabalho muito legal. Você pode ver aí, pesquisar, você vai ver que ela cumpre bastante o prometido. Então, fica aí o meu abraço para todos que têm curtido o canal, para todos que têm dado o seu joinha, o seu like, para todos que têm deixado o seu feedback, deixado o seu comentário. Isso é muito importante para mim, eu tenho o maior prazer em responder os comentários de vocês. O canal Madeira na Mã tem apenas três meses e tem um número de visualização bastante interessante já, e isso me deixa muito feliz, bastante inscritos no canal. Eu espero trazer sempre novidades para vocês e espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, da videoaula e do que eu tenho mostrado para vocês aí no meu dia a dia e na minha oficina. Quero dizer para vocês que fazia um mês quase que eu não apresentava o vídeo para vocês, porque eu estou em manutenção e eu não estou conseguindo fazer novos projetos, novos vídeos. Então eu parei agora um pouquinho aqui com a obra aqui para apresentar para vocês essa serra que chegou novinha para mim aqui. E espero logo terminar aqui na oficina, organizar tudo para continuar apresentando vídeos com maior qualidade e com um cenário ainda mais bonito para vocês. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o teu joinha aí, isso vai ajudar a divulgar bastante o meu trabalho, divulgar bastante os meus vídeos e divulga nas redes sociais, Facebook, Twitter, divulga aí, tá? Mostra os meus vídeos aí para o pessoal, para que mais e mais eu tenha condição de fazer novos vídeos para vocês. Falou pessoal, um grande abraço, espero que tenha ajudado esse vídeo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.